Rapaziada, temos aqui no Curitiba, o Meirelles, o Dario de carro novo, o Jaime, o Papai Cruz. Temos aqui na oficina do WV Diesel, a Multimarcas. Se encontra aqui, qual é a rodovia aqui, o Meirelles? Avenida das Torres, número 3000B. Ponto de referência, o Bradesco, perto do Bradesco, sentido 376. Ô Murilo, nosso amigo aqui, o Victor. Ele que é o dono da oficina aqui. Esse aqui é o Victor. Como é o nome da oficina aqui? WV Diesel. WV Diesel, quem quiser tá fazendo isso. Nós fazemos manutenção aqui, indico todo mundo vir fazer com a mãe. É o seu cadastro diferencial, diagnóstico e computarizado. Viu, ó, quem quiser fazer algum servicinho aí, ó, que estiver por Curitiba aí empenhado, ó, faz esse aqui. O nome dele tá ali, ó. Serviços em gerais. É nóis. Temos juntos. Valeu, valeu. Oi. Aí, ó, os carros tão lavados. Você me deram uma coca. Eu devo. Você me deram uma coca. Eu não. Te ajudei a lavar o teu? Obrigado. Se é assim, tu me deram uma coca também? Então somos dois. Dois. Um devendo um pro outro. Ah, tá. Tô com a câmera suja. Então, será agora? Ó, só lá o céu. Meu Deus. Aí, ó. TR Cruz achou, pai. Ó, os guris do Cruz. Não, o teu é você, o teu. Oi. Dois viadão que não se mistura. Azeite aí? É azeite aí? Não se mistura? Hã? Tu é doido, moço? É, se machuquei tu das mãos. Aí, ó. Dominemos TR Cruz, né? Cê tá doido? Será? Será? Vamos. Aí, carnal, lua ainda. Não, a esquerda é de lá. Ah, mesma coisa. Eu não tenho coragem. Não? É. Olha lá. Fica top, né? Você vem pra lavar, né? Ó, os gatos, ó. Os gatos tem. Os gatos tem com força, né? Caralho, velho. Olha esse céu, velho. Faça lá depois. Eu não. Ó, pretinho. Grava, peraí. Meireles Polimento. Ah, gente, já sou polimento. De cardão. Opa. Só você, velho, velho. É? Não faz polimento de cardão, né? Não faço, né? Ah, tá. Achei que fazia. Não, não. Aí eu vou deixar pra ti. É, eu não gosto de clico. Tu é doido. Deixa o avião aqui. Ah, eu machuquei tudo a mão, velho. Vamos ligar o som. Ah, eu machuquei tudo a mão, velho. Como é que tá o nível assim indo pra Guaratuba? Ó, né? JS, Jaime. JS, na Luz. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cadê o coronavírus agora? Seus filhos. Meus guris. Meus guris. Oi? Meu sonho é botar um quarto daqui lá. O driver meia. Tu é doido. Ó, o anelio, Leandro. Você tá doido, moço. E aí, eu vou deixar de sonhar. O carro bateu de frente. Oh, viu? Vamos ter que parar no acostamento. Bora! Vai cair o mundo! Nossa! Não sei se vai dar para parar para pegar esse cachorro. Que cachorro? Tatiana pediu para pegar? Que cachorro? Que cachorro o quê? É um pincher. Oi, gatinho! Deixa eu ver amanhã. Vamos bater, meu Deus! O Daniel é meio manetão. Não dá para encarar. É meio braço de jurássico. É pé de breque com força aí. É jurássico. Bracinho curto. Aí é pé de breque com força. Bracinho curto velo de Vigilassauro. Quem dirige é esse ING. É, declarei. Final de semana encerrado. Agora bora começar a trabalhar de novo. Saindo daqui agora dos cruz. Bora se botar, né? Começar mais um ano. Correr atrás dos objetivos. Focar no trampo. E tudo certo, né? Parece que minha câmera também é embaçada, né? Ai, ai, ai. Oh, mas foi tesão demais, cara. Pelos cruz ali, não tem para batê-la. Os caras são gente boa demais. Amigos demais. São parceiros. Trata o cara como um filho. O Márcio, a Renata, a mãe do Márcio. São tudo gente boa pra caramba. Tu é louco. Não dá nem vontade de ir embora. Mas bora trabalhar, né? É uma pena. Porque o ano só começou. Vamos correr atrás dos objetivos. Dos sonhos. O cara tendo saúde. O resto do cara corre atrás. E tudo certo. Bora se botar e focar na média agora. E minha câmera tá suja, eu acho. Primeira paradinha e última, né? Porque agora temos que acelerar. O carro tá limpinho. Olha, se eu li, ó. Os lavadores. Esqueci de lavar a batalinha, cara. Se eu li, a coisa do Meirelles. O que é doido? Vai tá no grau. Trouxe pra não pegar chuva, né? Não, o céu tá estrelado. Vamos acelerar. Chitizinho. Ai, vai cair. Quase caiu. Meu Deus. Pra não ter botado a bala no truco, só que eu não achei o parafuso. Achei só dois. Não tinha nada aberto pra comprar. Ficou. Amanhã eu coloco. O carro do chasquate. Beleza. Bora, Davi. Agora eu quero ver pra mim abrir a porta. Meu Deus. Vai prender tudo. Kitzizinho, né? Tem que ter o kit. Kit sobrevivência. Tem que ir lá no banheiro. Tem que ir lá no banheiro. Nossa, é massa, né? Tudo é doido. Bagulha louco demais. Bagulha louco demais. Tchau, tchau.